Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. A Delegacia de Polícia de Itapes, em conjunto com a 2ª Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Sul, cumpriram no início da noite desta quinta-feira, 1º de junho, dois mandatos de busca e apreensão na rua José Correia de Brito, no município de Itapes. Durante a ação, dois homens identificados como Tiago Ferreira, de 29 anos, e Carlos Isaac Moreira Zappellini, de 34 anos, foram presos em flagrante por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Na residência, foram apreendidos cerca de 13 gramas de cocaína, uma pistola e 48 munições calibre .380, um revólver de 18 munições calibre .38, além de outros objetos. Segundo a Polícia Civil, os indivíduos estavam na residência de Patrick Jesse Klein, que está preso na Penitenciária Estadual de Camacuã. A ação foi coordenada pela Delegada Liliane Cran de Itapes e Delegado Alessandro Zucune Garcia, de Santa Cruz do Sul. A ação foi coordenada pela Delegada Liliane Cran de Itapes. Música 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 Música